Pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui no aeroporto de Barulhos E hoje eu tô indo pra Uberlândia, Minas Gerais Vou fazer um voo noturno E tô torcendo pro céu estar claro Que daí eu vou conseguir mostrar as luzes das cidades pra vocês Bora lá? Hoje eu tô no 737-800 Foi uma correria muito doida Por isso que eu não consegui filmar muito mais Mas basicamente uma aeronave muito legal Como vocês viram, eu tô na parte da frente Então tem bastante espaço Tô com uma configuração de quatro poltronas Nas primeiras fileiras Então vai ser uma viagem com bastante espaço Entre as pernas Entre as pernas não, né? Então assim, entre as pernas Tá chegando a nossa vez Acredito que seremos o próximo Voa decolar aqui de Congonhas Vou em 644 com o destino aeroporto de Uberlândia, Minas Gerais Então bora pra Uberlândia Tô olhando pra ter uma visão do Terminal 2 do aeroporto de Barulhos Principalmente voos domésticos E logo em seguida a gente vai ver o Terminal 3 Que é só voos internacionais O Terminal 2 também tem alguns voos internacionais Mas a grande maioria de voos domésticos Mas o Terminal 3 Já vamos decolar Mais um pouquinho Ali os hangares com os aviões grandões congordados E aqui agora a gente tá vendo Periferia da cidade de Barulhos A gente vai fazer uma curva pra esquerda Direção ao Triângulo Mineiro Se a cobertura de nuvens permitir A gente deve ver aí várias cidades do interior de São Paulo Exatamente porque É um estado que tem alta densidade populacional Acabam tendo muitas cidades ao longo do caminho Aqui entre São Paulo e Uberlândia Eu acho interessante como que as luzes da grande São Paulo Acabam impactando nas nuvens Olha como que a nuvem fica com essa iluminação Pra esse lado aqui a gente tá chegando próximo a Tibaia Uma cidade interior de São Paulo Conhecida como um retiro aí pra quem mora na capital Nós estamos a cerca aí de 100km de São Paulo Não muito mais que isso Aqui a gente tá sobrevoando a rodovia Fernão Dias Bem próximo da divina entre São Paulo e Minas Gerais Não tenho certeza qual cidade é essa Mas pode ser Bragança Paulista Pode ser Extrema Aí deve ser Tibaia Ao fundo a grande São Paulo A gente tá dando uma volta que logo logo a gente vai Talvez conseguir ver a região metropolitana de Cabinas Se o tempo permitir Que é uma mancha urbana bem grande também Vamos aguardar Acredito que aqui deva ser a região de Campinas Pelo tamanho da mancha urbana Pelo brilho da mancha urbana Mas a mancha é bem difícil de identificar Tô tentando achar algum marco Não sei se o Campo dos Amarais ali Mas tem cara... é... Pelo tamanho tem cara de ser Campinas mesmo Até pela extensão Pra lá deve ser Valinhos e Jundiaí talvez E mais aqui pra direita Portolândia E aí as cidades em direção à Limeira, Americana Tem cara de ser isso Tô imaginando o que é E aí aqui eu acho que são as cidades ao longo da rodovia Anhanguera Perassicaba, Limeira, Rio Claro Não necessariamente ao longo da rodovia Anhanguera Mais próximas Elas vão se fileirando assim Até Minas Gerais Uma cidade atrás da outra Cada uma com sua história Com sua cultura Com seu jeito Eu acho muito interessante Quando você volta Do centro-oeste Ou do nordeste Que são regiões que tem menos cidades É muito nítido Quando você entra no estado de São Paulo Exatamente por isso Porque é uma cidade atrás da outra Você nem consegue distinguir Acredito que a próxima cidade Que eu vá conseguir reconhecer Vai ser Ribeirão Preto Pelo tamanho da manchurubana Até lá Eu não vou saber dizer Mas a gente deve estar vendo aí Lime, Anaras Piracurunga A gente está mais ou menos Sobrevoando essa região toda Aquela mancha urbana ali Deve ser Ribeirão Preto Até pelas várias cidades em volta Pelo tamanho da mancha em si Muito bonito visto aqui, né? Estamos passando ao lado aqui De Ribeirão Preto Uma das principais cidades Do interior de São Paulo Ela é tão rica Que é conhecida como Califórnia Brasileira Já tem aí Mais de 600 mil habitantes Não vai demorar Muito tempo Para chegar no milhão Mais algumas décadas, talvez Que é muito tempo No fim das contas, né? Mas olha que bonito Você vê que É um centro urbano pujante Exatamente por facilitar O desenvolvimento De vários outros Centros urbanos ao redor Com certeza Muitas pessoas Dessas outras cidades Acabam vivendo Trabalhando Tendo uma boa parte De suas vidas ligadas A Ribeirão Preto Que é o sol Desse sistema aqui Estamos nos despedindo De Ribeirão Preto A próxima grande cidade Que a gente vai sobrevoar Vai ser Uberaba Mas essa rota Geralmente não passa Por cima de Uberaba Então a próxima grande cidade Que a gente vai ver Vai ser Uberlândia mesmo Por enquanto Várias cidades pequenas Do interior aí Iluminadas É... A câmera não consegue Capturar a beleza Dessa imagem É muito bonito Eu gosto muito De voar à noite Espero que um dia Alguma câmera Consiga capturar A beleza Que é Uma imagem dessas Estamos passando Agora No finalzinho De Uberaba O centro da cidade Está duro Mas a gente está conseguindo Ver um pedacinho De Uberaba aqui Esse é o Boeing 37800 Max Então a gente tem Essa configuração Diferente Com Todo esse espaço Né Olha eu tenho 1,80m Olha como que é grande Bem legal né Estamos aproximando Rapidamente De Uberlândia Uma das maiores Cidades de Minas Gerais A maior cidade Do Triângulo Mineiro Que é uma das regiões Mais ricas De Minas Gerais E olha como que é Uma cidade grande Que é uma das regiões Para ver aqui Alguns condomínios Claro que A noite sempre é um pouco Mais difícil de filmar Mas não deixa de ser bonito Olha a região central da cidade Os prédios Bem bonito né A gente vai passando aqui Bem ao lado Do centro de Verde Bem ao lado Dos prédios da cidade Uma visão bem bonita Uma cidade realmente Grande e maior Que muitas capitais Inclusive Já tem aí Mais de 700 montantes Eu não lembro de cabeça Agora Mas ela está chegando T4 do milhão Já Ali é um dos principais Chapos da cidade Que é de um lado Tem um hotel Ali que é um dos principais Da cidade Também Já me esperei ali É muito bom E a gente rapidamente Vai se aproximando Do aeroporto Vamos pousar Em mais alguns estantes Chegando em Uberlanger Eu vou mostrar um pouco Do aeroporto Para vocês Já estamos Praticamente lá Opa Ai meu Deus Chegamos É pessoal Cheguei então Aqui em Uberlanger A gente está bem Naquela semana Está muito frio Aquela primeira onda De frio do ano Por isso que eu gosto De desembarque Embarque remoto Porque você consegue Ter uma visão Muito bonita Do aeroporto Estou aqui No aeroporto de Uberlanger Minas Gerais Vou mostrar O desembarque Para vocês Que é bem Queno Como na maioria Das cidades médias Do Brasil Mas é um aeroporto Que Aparentemente Atende bem A cidade Vamos lá ver Só tem a cesteira Aqui Bem tranquilo E você já sai Direto ali No desembarque Parece que é o único Vôo que está saindo Agora Bastante gente Ali esperando Amigos Familiários E Sempre legal Essa parte E aqui É a parte De despacho De bagagem Então vocês viram É bem pequeno A parte Do despacho Já fica ao lado Do desembarque Vou mostrar O lado de fora Para vocês Excepcionalmente Hoje está frio Está marcando 12 graus Uma temperatura Muito atípica Para Uberlanger Que é reconhecida Pelo calor Eu vou aqui Agora esperar O meu transporte Só dar mais Essa visão Aqui para vocês Esse é o aeroporto De Uberlanger Obrigado Para você Que ficou até aqui Espero que vocês Tenham gostado Desse voo noturno E Vejo vocês Nos próximos voos Fiquem ligados Aqui na página Para mais Pousos De reflagens Transcrição e Legendas Pedro Negri